Armada Joana Quando estou com ela Tocamos os dois Vamos ensaiar Ela é um espanto Com ela me encanto De ouvir tocar Corro, co, co, co Corro, co, co, co Corro, co, co, co Corro, co, co, co Vou sempre gostar De ouvir a Joaquina Tocar a concertina Toca sem parar É sua sancona Sempre dar Vai Quando estou com ela Tocamos os dois Vamos ensaiar Ela é um espanto Com ela me encanto De ouvir tocar Corro, co, co, co 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 Se inscreva no canal Irmada Joana Nunca me engana É artista a valer Toca com certina Para baixo e para cima Até se encher Quando estou com ela Tocamos os dois Vamos ensaiar Ela é um espanto Com ela me encanto De ouvir-te o pai Corro-co-co-co-co 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 Corro-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Legenda Adriana Zanotto